Eu queria começar com o Raimundo. Escuta, como é que tá o rock? O rock tá firme ainda, não? Cara, o rock tá... Porque rock não é música, é religião, né? É, o rock, é... Ele não depende de tá na mídia, na grande mídia, não. Deixa eu pegar minha cadeira aqui, pera um pouquinho. Eu tenho que mudar minha cadeira de lugar? Quem? O rock tá com o Silvio Santos. Rock é do SPT. E tá há muito tempo, né? Sim. E me diz uma coisa. O rock continua bem. É, a gente não precisa tá assim na... Isso que é ó, religião. É, com certeza. Rock é vida, é o estilo de vida. Não sai de moto. É o coração da gente. Você gosta daqueles rock metaleira? Então, Ratinho, eu gosto de música. Eu não gosto de rock barulhento sem canção. Pode ter barulho, mas tem que ter canção. Se eu não tiver canção, eu não gosto, não. E o que nós vamos cantar agora? Agora a gente vai cantar, acho que a nossa música de trabalho, é a Bonita. O Spybet, quantas vezes o Raimundos toca? Raimundos toca uma média de mil vezes por dia, o acervo de obra. Desde Mulher de Fases e todas as músicas... Mil vezes por dia nas rádios do Brasil. Nas rádios do Brasil. A gente é pior que aqueles molequinhos que aprendeu, sabe? Não, porque Raimundos, Ratinho, tem muita música. Sim, claro. Então, no acervo de obra, soma mais ou menos mil vezes por dia. Vamos cantar. Vamos cantar, vai lá, vai lá. Em homenagem a essa plateia bonita. Bonita? Bonita. Bonita! Vai lá. Raimundos! Saudade desses caras. Pra que deixar de fora, se lá dentro é que tá quente? Quando encontrar com ela, vou deixar marcado os dentes. Raimundos! Vou voltar pra ver o filme da metade. Isso passa todo dia bem em frente. Pode sentar no colo, que aqui ninguém vê a gente. De olho fechado, eu morro forte, ela nem sente. Que raiva do avião que te levou daqui. Ela me diz, é tarde, me mete, olá, te arde, que só o cheiro me faz dormir. Sempre. Sem você na cidade, tudo que tem lá também sumiu. Diz que horas são, que eu vou dormir. O teco, o teco, linda, linda, tudo que eu vejo é verde. Menina, gente grande, a minha mão. A minha mão. Nina. Nina. Você na minha rede. Pra gente se encontrar num sonho bom. De olho fechado, eu morro forte, ela nem sente. De volta no avião, que eu vou subir. Ela me diz, é tarde, e quando voltar, vai ser melhor. A gente nem vai dormir. Eu nunca. De volta na cidade, eu vou acelerando. A morte me diz que horas são, que eu vou subir. Vai, barulho. Vai, barulho. Ai, lindo. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito dessa música. Gostei muito. É bonita, né, essa música? Bonita. Que legal, gostosa. Parte do nosso álbum acústico, que a gente tá lançando. Ah, gostosa demais. Sete músicas, gravamos em Curitiba. A música, quando o Ney começa, todo mundo faz assim, é que ela vai pegar. Ney começa a fazer assim na música, eu vi que todo mundo tava fazendo assim, até Festi Femmini tava fazendo assim. É sinal que vai pegar. Sinal que vai pegar. Bom, daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco você vai cantar aquela. Vai, Catinho. Vou cantar a cada uma da... Vai. Aquela que eu gosto. Vai, vai rolar. Vai rolar? Vai rolar. Tem certeza? Vai rolar. Então tá bom. É que eu falei assim, olha. Na hora que acender a fogueira, a gente bota todo mundo dentro dela, Ivan. Então dá palma. Vai dar palma aí. Tchau. 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 Nesse show não entra menor O homem censurou, tava de mau humor Não tinha dormido bem, porque não levantou E se como ia ser bom, se nós fizesse o som O elevador, aí sim, dá um selim e mostra o seio, dá-te o sorral Quando eu te vi, o meu calção se abriu e caiu uma lágrima De um olho Meu cabelo é ruim, mas minha perna é de lim Você, seu salgadinho, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Chora até o fim, só dá-me marco em Você, seu ganha de jim, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu radinho Se eu to triste, você vai gostar de mim É muito bom, eu vou gostar de mim Se não tocar, eu quero o seu nariz 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 Obrigada, gente! Se não tocar, ninguém tem óculos Tem o Alexandre Carlos, que é do Nath Roots, na banda de reggae de Brasília A banda Oriente, a Ivete, Tim Ouro Preto O Fred, que é o baterista do Raimundos Meu filho tocou piano também Meu filho, Rick Campos O Marcão do Charlie Brown Olha aí, ó Só a galera fera, só a faixa preta Que beleza, Raimundos O que nós vamos fazer agora? Quê? Tocar Mulher de face com todo mundo, vem pra cá, vem pra cá Mulher de face com todo mundo, vai A roda de rock and roll Mulher de face com todo mundo, vem pra cá, vem pra cá Mulher de face com todo mundo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Já pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Mulher de face com todo mundo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Me diz Deus, o que que eu faço agora? Se olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho, aguenta Quem manda você gostar do quê? Dessa mulher de pazes Com vida me pertencia Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é namoria O que? Mulher de pazes Com vida me pertencia Com vida me pertencia Com vida me pertencia Qualquer coisa que aumenta a delícia Pouca gente sabe que na noite o frio é quente E eu acendi A terra sem luz dá pra te chegar Um lençol fazendo um do-do-do E a vida me pertencia Amanhã já vai me arrastar Por quê? Por quê? Com vida me pertencia Com vida me pertencia Você apareceu Era tudo o que? Era tudo o que eu queria Eu era do sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é napolina Mulher de pazes E aí, ó, muito obrigado, Raimundos, obrigado, Jade Jadson, obrigado, Giovanni Henrique, Henrique e Giovanni, muito obrigado mesmo, obrigado, Pepe Family, Obrigado às meninas, obrigado, queridas, obrigado pelas lindezas, quem tem o nosso programa, e tem, ó, assista esse programa também, smt.com.br, assista, vem aí o Davilo, boa noite, Brasil, boa noite. Barulho Rádio! Barulho Rádio! Muito obrigado!